Começou mais um decadinho, eu deixei! Eu não sou cachorro, que a tua truco devolha Formicharia, ninguém me tira dos foros Afinal, não sou cachorro, que a tua truco devolha Trabalhar de graça, na pandemia, meu Minha pobre, quem me viu, meu? Sempre agradeço, meu velho, pai, não apresse Aqueles que me conhecem, tão sabendo que eu não minto Da minha gente, eu jamais neguei a raça Nem preciso de cachaça pra dizer tudo que eu sinto Não tenho medo da língua de lambaceiro Tenho Deus por companheiro, conversa não me machuca Não me encarango com o sopro dominando Tenho sangue taquareano misturado com manduca Não me encarango com o sopro dominando Tenho sangue taquareano misturado com manduca E manduca e taquareano É gente que não nega raça, companheiro Mulher dengosa que quiser, mas não é meus passos Pode até ganhar uns amassos, mas não ganha o coração Já levei tombo que me fez perder o rumo Mesmo assim não me acostumo com o cabreço da paixão Muitos me dizem cuidado com o que tu fala Mas por baixo do meu palo tem um coração sincero Se for bonita e anda procurando agrado Se eu tiver desocupado eu não vou dizer que não quero Se for bonita e anda procurando agrado Se eu tiver desocupado eu não vou dizer que não quero Um novo amigo sempre é bem recebido Só não gosto de entendido do tipo que me analisa Dos meus amigos quero amizade e respeito E quem não gosta do meu jeito me agrada não precisa Não sou letrado nem tão pouco ignorante Coragem tenho bastante e não invejo ninguém Sinceridade caminha junto comigo Pra defender meus amigos peleio junto também Sinceridade caminha junto comigo Pra defender meus amigos peleio junto também Sinceridade caminha junto com o que tu fala Vamos fazer mais um Vamos fazer mais um Levou pra Vaneira assim